Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renison Mendes, aqui do canal TopScape Muitos de vocês já me conhecem, aqui por esse canal E eu queria que vocês se aproximassem pessoal Um pouquinho mais da gente aqui, da TopScape, de mim, do Ed O que apresentamos para vocês é um conteúdo bacana Mas que tal conhecer mais ainda do nosso serviço? Eu contratei uma empresa pessoal, para mim ter foco Para poder me empenhar mais na oficina aqui E ter um conteúdo bacana, mais agradável para vocês O que acontece? A partir de agora pessoal, vai vir muita novidade Muita coisa boa para vocês no canal Todo vídeo vai ter um sorteio de um brinde, um, dois, quem sabe O que a gente vai fazer? A gente vai também contribuir aí com vocês Quando a gente nos ajuda, a gente também ajuda vocês Todo vídeo terá sorteio de brindes para vocês Bacana? A gente vai estar fazendo isso aí Vocês vão conhecer bem a fundo mesmo Assim como eu falei, a oficina Conhecer nosso serviço A gente vai dividir aí com vocês o nosso dia a dia E interagir também Bacana? Acompanhe a gente Segue a gente pelo Facebook Pelo Instagram Aqui também pelo canal do TopScape Valeu, um abraço a todos